Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana E o caso amiga só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Sentar, ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Sentar, foi toma, 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 toma Sentar, foi toma, 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 toma Toma o trompete, vai dar de dia Jota L, divulga a música, o rio da qualidade Felipe, a boquinha Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana E o caso amiga só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer, o que é que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, ela pede pro cria, dá tapa na raba Senta, ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta, toma, 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 toma Senta, ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Tapa na raba na raba, tá pura maldade Você se encontra aqui Saga R, divulga a música J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music